Fala pessoal, aqui novamente, quero fazer um vídeo aqui nos mesmos moldes aí do vídeo que eu fiz ontem em relação ao melhor jogador da Premier League até aqui, né, só que hoje quero falar sobre a seleção da temporada até aqui, de novo, isso aqui não é nada oficial, nem nada, é só mesmo um exercício aqui de de entretenimento, né, pra gente ficar imaginando qual seria a seleção da temporada até o presente momento, já que a temporada não acabou, óbvio que algum jogador poderia entrar caso a temporada fosse até o final, obviamente, não descarto essa possibilidade, mas com a temporada parada, ao que tudo indica, é, se voltar, vai voltar muito mais pra frente, daqui a muitos meses, ou corre o risco de nem voltar a acontecer, nem terminar essa temporada de fato, né, enfim, então pra não ficar sem vídeo no canal, eu vou fazer esse vídeo aqui nos mesmos moldes do que ontem, é só um exercício aqui de entretenimento pra gente aqui discutir qual é a seleção da temporada até aqui, nada oficial, né, nenhuma escolha oficial, nem nada, tá, então vamos lá, estou aqui com a minha galera, é, lixinha, esse vídeo deve ficar um pouco longo, porque eu quero fazer algumas considerações também, tem várias, é, é, menções honrosas, né, jogadores que eu não podia deixar de fora, na faixa de meio campo tem um monte de jogador que eu não podia deixar de fora, jogadores que fazem ótimas temporadas, né, e, enfim, vamos começar logo pra não perder tempo. No gol, acho que fica muito difícil fugir do Alisson, né, goleiro decisivo pra um time avassalador da Premier League, que é o Liverpool dessa temporada, 25 pontos à frente do segundo colocado, virtual campeão, que só não foi concretizado por conta da pausa, né, e o Alisson, acho que até, assim, eu vejo muita gente falando tecnicamente que o Alisson é o melhor, eu nem acho que tecnicamente ele seja o melhor goleiro do mundo, não, acho que a questão dele é o nível atual dele, né, o Oblak também, por exemplo, ficou muito destaque no momento da eliminação do Liverpool, outro goleiro que vive um momento absurdo, mas talvez no futebol mundial, pela importância do Liverpool, pelo que vem fazendo na Premier League, o Alisson seja o melhor goleiro, não só da Premier League, como também do mundo, do mundo talvez o Oblak esteja batendo com ele no momento, né, o próprio Ted Stegen, mas, enfim, na Premier League, acho que sem dúvidas é o Alisson. Algumas convenções honrosas, Jim Anderson, do Sheffield United, ótima temporada, temporada absurda, um dos pilares defensivos desse time do Sheffield United, o Ramsdale e o Bournemouth, no contexto completamente diferente, um time que vive uma situação muito complicada na temporada 19-20, né, Dubravka no Newcastle, um dos goleiros com o maior número de clean sheets, Nick Pope no Burnley, Foster do Watford também e o Schmeichel do Leicester, né, de importância diferente, que a gente pensa em Dubravka, por exemplo, ele é muito exigido, muito mais exigido que o Schmeichel, por exemplo, que o próprio Alisson, mas nos defesas que ele faz, somado com o clean sheets, é algo impressionante, o erro de altíssimo nível na Premier League, né, talvez até dependendo da situação do Newcastle como acabasse na temporada, acreditou que o Newcastle não seria rebaixado, mas acho que Dubravka poderia alçar voos maiores, apesar de ser goleiros de um pouco mais idade. Mas, enfim, são algumas menções honrosas aí dos goleiros da Premier League nessa temporada. Na lateral direita, também acho muito difícil fugir de Alexio Nerano, já sendo cogitado, inclusive por alguns, a ser o melhor jogador da temporada, então, naturalmente, não teria como não ser o melhor lateral direito, né, talvez até os torcedores do Manchester United fiquem um pouco irritados com isso, né, não colocar o Ambissaka, né, mas óbvio que o Ambissaka aqui vai entrar nas menções honrosas, talvez um contra um defensivo do Ambissaka seja o melhor da Premier League, que saia um dos melhores do mundo, né, defensivamente é um absurdo o que o Ambissaka joga, ofensivamente vem evoluindo muito, muito mesmo, questão da confiança, né, o Sokusha ainda dando muita liberdade pra ele no momento de atacar, pra se desenvolver mesmo nesse sentido, enfim, ele é um jogador que ofensivamente produz pouco, mas ele, assim, é muito esforçado nesse sentido, é um jogador que, o alto grau de confiança faz com que ele seja interessante de se ver ofensivamente, que ele tente muito, por mais que não seja nem um pouco produtivo, é, não chega nem perto, né, o quão produtivo é o Alexander Arnos, o jogo é muito pautado nele, o jogo do Liverpool, né, as bolas em profundidade, jogar como armador por aquele lado, o Alexander Arnos talvez seja o melhor lateral direito do mundo no momento, né, e um dos melhores jogadores da Premier League, né, sem dúvidas. Menções do Rodas, como eu falei, o Ambissaka, o Ricardo Pereira do Leicester, né, fez um ótimo período inicial, ótimos primeiros dois meses e meio, três meses de temporada, ficou um período apagado, voltou e voltou muito bem, até se lesionou, né, mas nos um mês e meio recente dele foi muito bom, né, até vendendo mais espaço, praticamente jogando como um ala em diversos momentos, no Leicester que puxa o lateral esquerdo do outro lado como um zagueiro, ele passa a jogar mais espetado como um ala, e como o Leicester não tem exatamente esse jogador de ponta, de velocidade para o lado direito, o Ricardo Pereira em diversos momentos funciona como esse cara para tacar a linha de fundo, né, um tipo só de jogador, tem um cara que desequilibra, tecnicamente mesmo, qualidade para o drible, para agir como se fosse um ponta por aquele lado em diversos momentos, apesar de defensivamente deixar alguns buracos, o jogo contra a semifinal contra a Stambilus ficou bem evidente, mas ofensivamente, a importância dele para o Leicester na primeira metade de temporada não pode deixar de passar, e é sem dúvida os melhores laterais direitos aí do campeonato. Outra missão do Rossi é o Matt Dory do Overham, desde a temporada passada já tinha jogado muita bola, é até uma função de ala, né, bem lateral, mais um ala, jogador irlandês muito importante também, começou a temporada machucada, né, até pensou se querer perder espaço, dar uma traureia jogando por ali, quando voltou recuperou a posição, o entendimento dele com o espanhol é muito interessante, olha atacando por dentro, olha atacando a linha de fundo, o jogador que aparece dentro da área para definir diversos lances, bate o jogador, gosto muito dele, Matt Dory, um dos bons alas, né, não é lateral direito, é em esquema, é um ala, então o funcionamento é completamente diferente, mas é um destaque aí de jogadores defensivos para o lado direito, digamos assim, tá. Na zaga, na zaga eu vou me estender muito, senão eu vou demorar muito, mas assim, a minha zaga para essa temporada, na minha opinião, os dois melhores zagueiros como um todo, Sonho Kuh e Van Dijk, Sonho Kuh improvisado pelo lado direito, mas óbvio que a gente tem várias outras menções ao rodas, então a gente tem Maguire do Manchester United, Johnny Evans, que nos meses recentes, individualmente, já jogando inclusive mais bola que o Sonho Kuh, mas se a gente pensa na temporada como todo Sonho Kuh foi melhor que ele, Johnny Evans, né, chegou até a ser considerado no Manchester City, 17, 18, né, no período complicado, quando ele estava jogando no West Brunch, que depois foi rebaixado, o trio de zaga do Sheffield United eu tenho muito que valorizar, não tanto no quesito defensivo, né, muito mais no quesito de armação, principalmente o Conor e o Chris Basham, atacando pelos lados em diversos momentos, às vezes até atacando com pontas, armando por aquele lado, Joe Negan também, até ficou machucado o período, mas é muito importante, né, a gente pode falar também de Conor Cody e o Roman Saez de Overhampton, até novamente, num esquema diferente, zagueiros um pouco mais protegidos, mas que fazem temporadas muito boas, principalmente o Saez, né, que pode jogar também como volante, né, no Overhampton, que é jogado basicamente como um homem mais à frente, no meio-campo, e jogando muita bola nessa temporada como zagueiro pelo lado esquerdo, é, você tem Nathan Laqueque, que fez ótimo início da temporada, depois se machucou, Tarkovski, Ben-Mei, a dupla do Burley, dupla muito sólida, das melhores duplas zagueiros da Premier League, Tarkovski, Ben-Mei, e o Luiz Zank do Brighton, por mais que a situação do Brighton seja muito complicada, assim como o do Ake no More Mouth, mas o Luiz Zank, principalmente no quinto ofensivo, de ditar ritmo de uma equipe de pouca qualidade técnica, que busca ter um jogo pautado na posse de bola, e não só defensivamente, questão psicológica, o capitão da equipe, mas na função de saber ditar o ritmo do jogo, o Luiz Zank vem sendo muito importante nessa temporada, por mais que o Brighton não esteja exatamente numa posição confortável na tabela. O lateral esquerda, de novo, muito difícil fugir da dupla do Liverpool, né, então coloca o Andrew Robertson, por mais que eu nem acho que a temporada dele seja tão brilhante assim como foi em 2018 e 2019, até no período ali de 2017 e 2018 ele jogou muita bola, mas é um dos destaques do campeonato. Tewell fez os primeiros três meses muito bons, e desde novembro, mais ou menos, eu acho que o Tewell vem caindo muito de produção, muito mesmo, acho que até que se tivesse período de convocação na seleção inglesa, acho que até que ele nem seria chamado, porque o nível dele caiu muito. Mas pelos três primeiros meses, os laterais do Leicester foram muito importantes, o Challenge achou de ser um destaque, por mais que tenha caído em rendimento. Luke Shaw, muito importante também, principalmente nesses meses recentes, o próprio, começou muito bem a temporada, ficou machucado um bom tempo, voltou e voltou muito bem, partiu ele de meado de novembro. Dieno Everton, muito importante para o esquema de jogo, Metarget, acho que estão ouvindo lá, ele fazendo bons jogos, por mais que não tenha começado a temporada como particular, como passado o tempo foi ganhando a posição, e é um dos principais jogadores da equipe. O próprio Johnny Otto, novamente, função de ala, muito mais do que um lateral, jogando muito mais espetado nessa temporada. Enda Stevens, também jogando como ala em Sheffield United, muito importante por esse esquema de Chris Wilder. Também tem o Diego Rico, destaque de um Bournemouth muito carente, e o Charlie Taylor, não podia deixar de passar, Charlie Taylor, lateral esquerdo do Burnley. Faz ótima temporada também, começou até de lesionado, perdendo espaço para o Eric Peters, contratado holandês, jogou no Stoke, e depois do período de lesão holandês, ele ganhou a posição completamente, ele já tinha jogado bastante na temporada passada, o Charlie Taylor, e é um dos bons jogadores, acreditei que dependendo de como a temporada termine, acho que ele nem sentiu para o Burnley para a próxima temporada. Bom lateral. Agora, a faixa de meio campo. Faixa de meio campo tem muito nome, provavelmente eu devo ter esquecido de algum nome, de alguma posição, comente aí embaixo se você lembra de alguém, mas é porque eu tentei fazer essa lista do máximo, arrumei os nomes que eu lembrava. E cara, vamos lá, esse trio de meio campistas, nesse 4x03, vai ter o primeiro homem de meio campo, o cara mais recuado, o meio campista à direita, o meio campista à esquerda. O primeiro homem de meio campo, esse jogador, ele não jogou essa função na temporada, esse jogador jogou como meio campista à direita, mas eu não poderia deixar esse jogador de fora, porque ele foi um dos principais jogadores da sua equipe, e um dos principais jogadores do campeonato, então eu não poderia deixar ele de fora, jogando em uma posição onde para disputar com outro jogador ele perderia. Então eu coloco o primeiro homem de meio campo, Anderson, impossível, não tem como não TJ Anderson nessa seleção na temporada, o ano de 2019 do Anderson foi um absurdo, um dos principais jogadores, jogando numa função diferente do que era de se esperar dele no primeiro momento, jogador que nunca conseguiu dar um salto de nível que se esperava no primeiro momento, e jogando como meio campista pela direita no esquema do Jurgen Klopp, nesse 4x03, ele voou, ele simplesmente voou, em diversos momentos atacando como um ponta por aquele lado, funcionando mesmo como jogador do corredor, já que o Salah centraliza, o Alec o Salah centraliza, ele funciona como um aparelho em diversos momentos, os dois armando por aquele lado, os principais jogadores do Liverpool, e o período de ausência do Fabinho, que é um dos destaques do campeonato nessa função de primeiro homem de meio campo, vale se destacar, ele jogou muito bem como esse primeiro homem, como cara da iniciação das jogadas, um dos jogos mais destaques aqui, principalmente para a gente aqui no Brasil, foi o jogo contra o Flamengo no Mundial, mas ele jogou vários outros jogos muito bem dessa forma, os principais jogadores do Liverpool na temporada, ele não pôde deixar ele fora, por mais que não tenha jogado nessa função na temporada. Meio campista à direita, Kevin De Bruyne, na minha opinião o melhor jogador do campeonato, não poderia estar de fora dessa seleção na posição onde ele mais joga, como meio campista à direita, ou como meio central, mas como mais um trio à direita, eu coloquei ele aqui, melhor jogador do campeonato, não vou me estender sobre o De Bruyne, assista o vídeo que eu fiz ontem falando sobre o melhor jogador da Premier League até aqui. E pelo lado esquerdo, o meu critério foi escolher o Jack Grealish, eu sei que muita gente vai discordar, eu sei, tem vários outros nomes que eu vou citar aqui também nos das menções honrosas, mas o Jack Grealish, pelo patamar que ele atingiu nessa temporada, num time taticamente muito frágil, um time muito pobre na hora de atacar, com baixíssimo repertório, que conseguiu chegar na final da Copa da Liga, tendo muito pautado nele um jogador para iniciar as jogadas, eu não poderia deixar ele fora. Então assim, é muito óbvio, tem o fator técnico, o fator do número de participações em gols, para um time muito deficiente que conseguiu chegar na final da Copa da Liga. Então por isso que eu coloco o Jack Grealish aqui, por representatividade, participações em gols, jogando num time que vive uma situação complicadíssima e conseguindo chegar em uma final de Copa. Então tem fator técnico, fator representativo, fator psicológico de liderança, fator de ser muito representativo para um time que vive um momento complicado. Jack Grealish, nos principais jogadores, já que tudo indica, deve mudar ou para o Manchester United, já chegou a ser custado para o Liverpool também, já para a próxima temporada, jogadorasso de alto nível de Premier League, vejo aí o jogador só crescendo assim de patamar no futebol mundial nos próximos anos. Agora menções honrosas, obviamente, não podia deixar esses jogadores, todos aqui fazem ótimas temporadas, em estilo diferente nessa posição de trio, ou no 4-1-4-1, no 4-4-2, enfim, jogadores dessa faixa central. A gente tem Fabinho, indica os primeiros meses da temporada absurdos, Rodri no Manchester City, o segundo jogador que mais deu passes, James Madison, nos principais meias do período inicial do campeonato, caiu um pouquinho de rendimento. O próprio Tillemans também, começou muito bem, o Leicester caindo como um todo, mas não pode se deixar a primeira metade da temporada apagada. Jorginho no Chelsea, Kovacic no Chelsea, nos principais meio-campistas da temporada, principalmente em questão de plasticidade do jogo, sou muito fã da plasticidade do jogo do Kovacic, eu acho ele muito interessante, os movimentos rápidos, futsal, drible de corpo, achei ele um jogadoraço, porque nessa temporada, finalmente, voltou a ser um jogadoraço. O Hinaldo, também de outro estilo, aparecendo para definir, decidir vários jogos com o Liverpool, vários não, alguns jogos importantes, Fred no Manchester United, principalmente a partir de novembro, jogando muita bola nos principais meio-campistas do campeonato, mas em função de primeiro homem no Manchester United, Oliver Norwich no Sheffield, dos pilares para fazer essa bola girar de um lado para o outro no Sheffield, do Chris Weiger, o John Fleck aparecendo como o cara para definir as jogadas, o próprio Anderson também, até um pouco mais ousado do John Fleck nesse sentido de aparecer para definir, o Sheffield é um time que ataca com muita gente, já falava isso aí nas minhas análises dos jogos mais para o início do canal. McLean, do Norwich, não pode deixar de destacar, jogou como primeiro homem, jogou como segundo, já jogou como meia central, camisa 10 fazendo gol, não pode destacar, o Norwich faz uma peça na temporada, mas não pode deixar de destacar o McLean. Capoe no Watford, do Corrê no Watford, McNambo no West Ham, talvez o melhor jogador do West Ham na temporada, ao lado ali do Zined Green essa vez, e o Westwood no Burnley faz uma ótima temporada, um campista combativo com capacidade para lançar bolas, capacidade também da bola parada, jogador muito interessante. Então essas aqui são as dimensões louvadas do meio-campo, vou correr que o vídeo já está ficando muito longo. Meu último ataque é no 4-3-3, começando com o ponta à direita, muito difícil fugir do Salah, jogador extremamente decisivo, de um time avassalador, com ótimos números, muito difícil fugir do egípcio, jogador que ataca diagonal com poucos no futebol mundial, funciona inversamente com esse atacante para fazer o facão e aparecer com um atacante de frente, inversamente, em alguns momentos, depois da temporada passada, a gente viu o Salah jogando como uma referência no 4-2-3-1, que o Rio no Copa adotou, principalmente no final de novembro, dezembro de 2018. E o Salah é um dos principais atacantes do futebol mundial nas últimas duas temporadas e meia, acho muito difícil fugir disso. Obviamente, menções horrorosas, o Marreis, o Master City, muito decisivo, principalmente nos primeiros momentos da temporada, faz ótima temporada. A minha questão é assim, eu gosto muito do estilo de jogo do Marreis, no sentido da habilidade, o drible curto, conseguir entortar o adversário muito ágil, muito habilidoso, apesar de eu achar ele um pouco intenso. Mas ele vem sendo muito importante nessa temporada. Como eu falei, ele é pouco intenso, de poucos toques na bola, mas ele vem sendo muito decisivo no Master City nessa temporada. principalmente com assistência, com uma jogada para clarear um espaço. Ele vem saindo muito bem com o De Bruyne por aquele lado, abrindo espaço para o Belga fazer, em diversão, essa jogada de corredor. Ele vem jogando muito bem. Os principais jogadores do campeonato inglês, na minha opinião, Marreis nessa temporada. Daniel James, principalmente na primeira metade, o impacto, ele só absurdo. Um jogador que era de outro nível, mas tinha caído de nível de rendimento nos últimos meses da temporada, mas é muito bom se destacar. O próprio Traoré, no Overhampton, viveu um período absurdo de participações em gols decididos. Vários jogos decididos. Dois jogos contra o Manchester City, por exemplo, em casa e fora. Jogador que não pode deixar de se dar o destaque. Muito bom a evolução dele como disposição. Tem algo muito interessante. Evolução como jogador, taticamente mesmo. E o outro jogador é o Smaila Sar. Nem tanto por números, mas mais por importância para um time de lanterna afundado no campeonato, num período onde o time consegue respirar e sair de uma situação muito complicada. O Watford não é de opiço, até acabou se machucando. Mas o período de final de ano do Smaila Sar foi um absurdo. De participações em gols. Fez gol contra o Liverpool, foi o principal jogador contra o... Foi o time que derrotou o Liverpool, acabou com a invencibilidade. Ele fez dois gols. Mas principalmente o período dele de final de ano foi muito importante para tirar o Watford do buraco onde tinha se metido praticamente a primeira metade da temporada inteira. Então é muito mais pelo momento. É muito importante para um time numa situação muito complicada onde ele foi muito decisivo. Não podia deixar de mencionar. Seu travante tinha algumas opções aqui mas eu fui com o Vardy basicamente por conta dos números. É o artilheiro do campeonato, 19 gols. Então é principalmente uma primeira metade. Porque nos últimos dois meses e meio do Vardy, mais ou menos, um mês e meio são bem fracos. De um nível bem ruim, nem participando de gols. Se não me engano ele até fez gol no jogo recente contra o S-Ram. O Leicester meteu 4x0. Mas uma goleada foi construída muito por conta da situação do jogo. Mas enfim, é muito mais do que de fato um bom desempenho dentro de campo. Mas é por conta dos números. O Vardy, assim, eu acho ele um bom atacante mas eu acho que tem algumas ressalvas sobre ele. Acho que ele funciona muito mais num contexto favorável ao Leicester do que de fato ser um jogador por nível competitivo maior. Isso até dá um vídeo mais longo. Vou ver se eu faço um vídeo especificamente sobre o Vardy. Mas enfim, eu boto ele porque é o principal artilheiro do campeonato. Algumas noções horrorosas. Bameando, por mais que não venha jogando necessariamente como atacante centralizado. Muito mais partindo por um dos lados. Mas é um dos artilheiros do campeonato. Agüero, novamente, é um dos maiores atacantes da escala da Premier League. Tem o Ebergen, jovem do Chelsea. Calouro na Premier League em alto nível. Ele já tinha jogado no Swansea na temporada de 7 e 8. Duas temporadas atrás. Ótima temporada também. Principalmente a primeira metade. A gente tem o Riemannes também. Também joga exatamente como uma referência sozinho. Joga com uma dupla de ataque. Jogador de outro perfil, diferente dos que estão aqui até. Mas enfim, faz ótima temporada também. Faz junto com o Diogo Jota uma das melhores duplas de ataque da Premier League. A gente tem o Calvert-Luny que teve um crescimento absurdo. Exponencial aí com o Carmo Tilotti. Jogador dentro da área mesmo. O Danny Ings, um dos jogadores mais importantes para um time. Se a gente pensa em participações em gols, em números de gols no Southampton. Para fazer o pivô. Para atacar o espaço. Para servir o companheiro, né? Principalmente quando faz lupa com o Shane Long. É muito interessante ver esse entreusamento dos dois em alguns momentos. A gente tem o Wood do Burnley. Fazendo gol atrás de gol. Principal atacante do time do Sandácio nessa temporada. Jogador também de outro perfil. Mas pesadão. Pouco técnico. Mas evoluiu muito tecnicamente se a gente pensa desde duas temporadas atrás. Já é outro jogador. O nível que ele conseguiu atingir desde quando ele chegou é consideravelmente maior. Muito bom jogador nessa temporada. Ele se mostrando um bom atacante para a realidade do Burnley. Um bom atacante de segunda metade de tabela. Muito goleador. Muito decisivo em diversos momentos para um time com poucas... Com uma carência técnica. Até tática em alguns momentos. Martial. Ótima temporada que faz o Martial. Jogando numa posição improvisada de centro-avante. Tendo que jogar de costas em diversos momentos. E o Timo Puck muito mais que pelo início da temporada. Foi o melhor jogador da Primeira Liga. E não poderia deixar de fora. Mas que a sequência não tenha sido exatamente boa. E do lado esquerdo para finalizar. Não poderia deixar de ser o Mané. Na minha opinião. Segundo melhor jogador da Primeira Liga da temporada. Obviamente seria o melhor jogador do lado esquerdo. Mas tem várias menções honrosas. O Rashford. O principal jogador do Manchester United na temporada. Em questão de números ofensivos. Você tem o Sterling também com uma primeira metade muito boa. Por mais que a partir de dezembro mais ou menos. Vinha entregando muito pouco. Mas a primeira metade do Sterling foi muito boa. jogando pelo lado esquerdo. Todd Cantwell. Pela importância dele para o Norwich. Então é um jogador que é muito mais versátil. Eu coloquei ele pelo lado esquerdo. Porque ele joga muito mais como um meia pela esquerda. Isso aqui é como... Nessa função aqui. Ele seria muito mais um atacante pelo lado esquerdo. Mas para não deixar ele de fora. Eu coloco ele aqui como se fosse um atacante pela esquerda. Passe que ele seja um meia pela esquerda. Eventualmente pela direita. Jogando por dentro também. Sabe fazer muito bem esse movimento de girar a bola de um lado para o outro. Muito bom no momento defensivo. Amadureceu muito como um jogador tecnicamente acima da média no nível do time do Norwich. Joga muito bem. É um dos principais jogadores. Ao que tu lhe dica também. Deve sair do Norwich. Dependendo do que aconteça com o time. Que deve ser rebaixado. Enfim. Outro jogador de destaque. McNeil. Temporada passada dele já tinha sido muito boa. E nessa temporada não é diferente. Até... O mesmo caso do Kenter. Ele é um meia pela esquerda. Mas eu estou colocando aqui para não deixar de fora. Porque é um jogador de lado esquerdo. Os jogadores assim. Um jogador ofensivo de lado esquerdo. Né. Jogador que sabe muito bem fazer essas jogadas. De atacar a linha de fundo. Em diversos momentos também. Se desloca como meia central. Para dar espaço para o Charlie Taylor nas subidas. Né. Nos momentos de ataque do lateral por ali. Não poderia deixar de fora o McNeil. Um dos grandes prospectos aí do Burnley. Né. Talvez até um jogador que não se mantenha na equipe de Sanderson. Para a próxima temporada. E Richardson também. Muito importante para atuações em gols. O atacante do lado esquerdo. Né. Brasileiro. E o Son. Pela capacidade de decisivo. Um dos melhores atacantes. De lado de campo. Do mundo. Talvez. Se a gente pensa nas últimas três temporadas. Um mundo de muito... Evolindo muito nível. Né. No Tottenham principalmente. Né. Um nível que ele atingiu. É. Principalmente na temporada passada. Né. Foi muito bom. Um dos principais atacantes da Premier League. De lado de campo. Um dos jogadores mais subvalorizados do futebol mundial. Na minha opinião. Né. Enfim. Não poderia deixar de estar aqui. Apesar de viver um período de lesão. A primeira metade principalmente. Num Tottenham que jogava pouquíssima bola. Um dos principais desafogos. Era a jogada. Da projeção do som. Nas costas de meio campista. Na diagonal. Ou pra servir o companheiro. Ou pra finalizar. Né. Então não poderia deixar de lado o som. Então. Essa é a minha seleção. O técnico. Obviamente. É o Jurgen Klopp. Não tem como fugir disso. Ninguém fez um trabalho melhor que o Jurgen Klopp. Obviamente. Né. Eu tenho minhas fãs honrosas. O Chris Weider. Fazendo um trabalho incrível. O próprio Brandon Rogers. Né. Pode-se falar do Frank Lampard também. De certa forma. Tem uns degraus mais abaixo. Se a gente pensa nesses três. Mas eu acho que fica muito isso. O Jurgen Klopp. Chris Weider. Brandon Rogers. E Frank Lampard. Ali eu boto também. Nesse mesmo. O Nunes Prodição. Também faz boa temporada. Enfim. Essa aqui é a minha seleção. No campeonato até aqui. Sinta-se livre. Pra discordar nos comentários. Tá. O vídeo ficou longo. Mas espero que tenham gostado. Tchau.